Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre anestesia para cirurgia vascular, aula 4, carótida e membros inferiores. O controle clínico de pacientes com doença de artéria carótida é feito através da utilização de antiplaquetários. Os pacientes assintomáticos devem permanecer em terapia única, simples, antiplaquetária, com utilização ou de clopidogrel ou de ácido acetil salicílico, durante um ano, podendo se prolongar caso haja manutenção do status que indicou a utilização dessa terapia. Pacientes que foram submetidos a procedimento endovascular com colocação de estente na carótida devem permanecer durante um mês com terapia dupla antiplaquetária, utilizando aspirina na dose de 75 a 100 mg por dia, mas clopidogrel na dose de 75 mg por dia. Isso é considerado classe de recomendação 1. E após um mês, esses pacientes vão ser mantidos com terapia simples plaquetária até completar um ano, sendo a utilização às custas ou de clopidogrel ou de aspirina, podendo perpetuar essa medicação por tempo indeterminado, segundo indicação clínica. Os pacientes que se submetem à cirurgia aberta de carótida devem permanecer com terapia simples antiplaquetária ou com utilização de clopidogrel ou ácido acetil salicílico durante um ano, também podendo perpetuar essa medicação, prolongar por tempo indeterminado de acordo com a necessidade. A causa principal de doença obstrutiva da carótida é a aterosclerose. Os pacientes podem se apresentar desde assintomáticos, a apresentação de apenas sopro da carótida até pacientes com amaurose transitória ou não, acidente químico transitório, acidente vascular encefálico e até óbito. Cerca de 83% dos acidentes vasculares encefálicos têm origem isquêmica e normalmente são devido à formação de trombos pela fragmentação da placa de ateroma. Elas também podem originar êmbolos e até debris intraoperatórios ou não com obstrução distal do vaso ou de suas ramificações. O acidente vascular encefálico perioperatório ocorre em cerca de 0,1% em pacientes sem história prévia. Naqueles com sopro, essa frequência aumenta para cerca de 1% e aqueles com 50% de estenose de carótida podem apresentar uma frequência de AVC, de acidente vascular encefálico perioperatório de até 3,6%. A isquemia aguda é uma emergência que deve, idealmente, ser tratada em até 3 a 4 horas e meia para que se tente melhorar o prognóstico desse paciente. A utilização de agentes fibrinolíticos é a terapia inicial, se não houver contraindicação, então utiliza-se ativador tessidual do plasminogênio recombinante e associa-se, idealmente, à cirurgia endovascular em até 24 horas após o início dos sintomas. Os riscos são aumentados nos pacientes que apresentam placas maiores, a degeneração da placa com formação de trombo e o tempo de isquemia podem ser fatores preponderantes, já que a autorregulação que mantém a vasoreatividade no início da patologia, ela se perde com o tempo devido à isquemia prolongada. A diminuição do fluxo inicial, graças à autorregulação, produz uma vasodilatação que permite, no início do quadro obstrutivo, a compensação desse distúrbio vascular. Porém, com o tempo, essa autorregulação vai se perdendo. Pacientes com hipertensão arterial têm grande aumento do risco de doenças obstrutivas coronarianas, já que o estresse de parede, principalmente em áreas de bifurcação, leva a maior deposição de lipídio e a própria hipertensão arterial, devido à força do fluxo sanguíneo, faz com que haja maior risco de erosão da placa de ateroma, levando à exposição de material cruento com possibilidade de aderência e agregação plaquetária. A decisão entre tratamento clínico e cirúrgico corre por conta de vários fatores. Entre eles, os pacientes assintomáticos com estenose de carótida acima de 60% devem ser melhor condicionados através de terapia com beta-bloqueador, que reduz a pressão arterial e a frequência cardíaca, permitindo a melhor hidratação desse paciente. E a adição de estatina junto com o beta-bloqueador tem um efeito anti-inflamatório e aumentam a estabilidade da placa. A terapia anti-plaquetária faz com que haja uma redução no risco de fenômenos tromboembólicos. É importante que se melhore a vonemia do paciente hipertenso para que se restaure os limites da autorregulação a níveis próximos da normalidade. Isso faz melhorar o manuseio do paciente no intraoperatório. E esses pacientes assintomáticos com estenose maior que 60% devem ser submetidos à correção cirúrgica com endarterectomia ou colocação distente de carótida. Os pacientes assintomáticos com estenose acima de 70% de redução da área de fluxo sanguíneo carotídeo devem idealmente ser submetidos à endarterectomia, sendo isso considerado recomendação classe 1. E nos pacientes que são sintomáticos, mas têm a estenose entre 50% e 69%, podem ser submetidos tanto à endarterectomia como à colocação distente. Nos pacientes onde a endarterectomia é considerada recomendação 1, ou seja, naqueles sintomáticos com estenose entre 70% ou mais, eles, apesar de terem na endarterectomia classe 1, é a recomendação classe 1, a realização distente muitas vezes é necessária devido a condições como utilização de radioterapia no pescoço, mais condições anatômicas e entre outras. Após a decisão de se operar um paciente com estenose de carótida, o tempo ideal de espera é de 14 dias. Esse tempo é utilizado para avaliações e otimização de comorbidades e melhor condições do paciente também em relação à sua própria placa de ateroma com adição ou melhora da sua terapia. Pacientes com estenose abaixo de 50% não têm indicação a princípio de cirurgia, de correção cirúrgica da sua condição. A avaliação pré-operatória de pacientes que vão ser submetidos à endarterectomia deve levar em consideração a frequência de comorbidades que se apresentam, como diabetes méritos, hipertensão arterial, insuficiência coronariana e diminuição de função renal, entre outras. A terapêutica em uso deve ser utilizada e a medicação que deve ser mantida e aquela que deve ser suspensa não deve passar por descuido. Pacientes diabéticos que são insulino-dependentes idealmente devem permanecer com a infusão de insulina e glicose e insulina no transoperatório mantendo o objetivo de níveis glicêmicos entre 140 e 180 mg por decilitro e a infusão de glicose e insulina diminui o risco de fenômenos cetoacidóticos nesses pacientes. Por outro lado, pacientes que são controlados com hipoglicemiantes devem ter essa medicação suspensa na véspera devido ao risco de apresentarem hipoglicemia no transoperatório e até fenômenos de acidose, quando é da utilização de alguns hipoglicemiantes que diminuem a liberação de glicose pelo fígado. Como, por exemplo, na avaliação pré-anestésica do paciente a ser submetido à cirurgia de endarterectomia, é importante lembrar que normalmente esses pacientes apresentam um número variável de comorbidades e que elas devem ser também avaliadas em relação ao seu estado de controle, a terapia em utilização, ver o que é de medicação que tem que ser suspenso, o que vai ser mantido. Normalmente, os pacientes apresentam-se com diabetes mellitus e insulina dependentes. Idealmente, devem ser mantidos em infusão de glicose e insulina para que se evite cetoacidose no transoperatório devido ao jejum. Os pacientes que são controlados com hipoglicemiantes devem ter essa medicação suspensa na véspera devido ao risco de hipoglicemia, devido também ao jejum. Os pacientes hipertensos, que normalmente devem ter sua medicação hipotensora mantida no transoperatório, hoje discute-se a utilização daquelas substâncias que interferem com o eixo renina-jutenseno-dosterona, que eventualmente podem levar a risco de hipotensão severa e difícil resposta no intraoperatório. Por isso, vários autores sugerem a sua suspensão no dia da cirurgia. Os pacientes com insuficiência coronariana, que devem ter a sua terapia otimizada, sabemos que é comum os pacientes que apresentam artérias esclerose terem mais de um sistema orgânico com a sua circulação, com o seu fluxo sanguíneo comprometido, mas não é ideal fazer a cirurgia de bypass coronariano de rotina. Mesmo em pacientes que tenham grandes níveis de obstrução coronariana, eles só devem ter essa cirurgia realizada, caso já haja indicação, independente do fato de ter indicação também da cirurgia da carótida. Deve ser feita também a avaliação do risco cirúrgico desse paciente para prognóstico a ser esclarecido tanto para o paciente quanto para a família. Lembrar que a associação de obstrução carotídea e coronariana é frequente, porém a decisão de se resolver primeiro ou a cirurgia da carótida ou a cirurgia da coronária, ou ambas, é bastante controversa e, em geral, a decisão é tomada de acordo com a maior, de acordo com a patologia que oferece o maior risco de vida ao paciente. Portanto, pacientes que apresentam-se assintomáticos em relação a uma obstrução ou outra devem ter aquela mais importante resolvida antecipadamente. E nos pacientes que apresentam sintomatologia importante de nível neurológico, com obstrução de carótida importante, gerando sintomas, ou apresentando, mesmo na ausência de sintoma, obstrução severa bilateral, devem ter essa carótida corrigida na sua obstrução. Manter a medicação, então, para controle das comorbidades e para estabilização da placa de ateroma é de fundamental importância. E lembrar que cerca de 50% dos pacientes que apresentam ataque isquêmico transitório ou acidente vascular encefálico do tipo obstrutivo têm o teste de estresse normal. Desses que apresentam o teste de estresse anormal, 60% é de gravidade. Proteger cérebro e coração é o ponto básico do foco do anestesista em qualquer cirurgia, nessa principalmente. Então, controlar a pressão arterial, mantendo sempre níveis um pouco acima dos habituais ou dos níveis aceitáveis como normais para a faixa etária, para que haja a manutenção do fluxo sanguíneo carotídeo, já que o paciente apresenta essas obstruções. Lembrar sempre que, apesar dessa pressão arterial ser mantida um pouco acima do habitual para preservação do tecido cerebral, também devemos ter cuidado em relação ao risco coronariano do paciente. Portanto, elevações excessivas podem ser danosas também por aumentar a pós-carga e, assim, aumentar o consumo de oxigênio. É importante que se mantenha a frequência cardíaca em níveis estáveis, evitar dor e estresse para que não haja ataque cardíaco, nem ativação do sistema nervoso autonômico. E, naqueles pacientes em que se precise, eventualmente, a utilização de vasopressores para que se eleve um pouco a pressão arterial média na tentativa de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, a fenilefrina é uma das melhores opções, já que apresenta efeito sistêmico importante, porém com pouca ação na circulação cerebral. Sempre com cuidado também em relação à possibilidade de comprometimento coronariano, do equilíbrio da balança entre oferta e consumo de oxigênio miocárdico. A presença do polígono de Willis é de extrema importância para a manutenção de uma boa perfusão sanguínea regional e global do sistema nervoso central no seu polo craniano. O cérebro tem essa, entre aspas, essa circulação luxuriante, porém existem as alterações genéticas, as nuances anatômicas com variabilidade de um paciente para o outro. E, muitas vezes, o paciente apresenta com alterações anatômicas, onde, por exemplo, o polígono de Willis não é completo, falta uma das conexões, de modo que a conexão entre a circulação direita e esquerda se interrompe, ou mesmo ele pode apresentar hipoplasia do polígono com prejuízo na eventual necessidade que o paciente teria de produzir uma circulação colateral desejável. A incidência de acidente vascular encefálico no pós-operatório de cirurgia de carótida do tipo endarterectomia diminuiu ao longo do tempo. Há algumas décadas atrás era de cerca de 6%, hoje em dia a incidência é em torno de 1%. É importante lembrar também que esses pacientes, após a desobstrução, a liberação da estenose, ocorre uma hiperperfusão em cerca de 3% dos casos, com perda da autorregulação e isso pode levar a risco de sangramento e edema cerebral. É importante que a anestesia seja programada para que haja um despertar precoce do paciente. A cirurgia pode ser realizada tanto com anestesia geral, como com anestesia regional associada à sedação. Porém, dependendo da altura da cirurgia, da disponibilidade, da cooperação do paciente, a técnica muitas vezes sobrecai sobre a técnica geral e essa deve ser trabalhada para que haja um despertar precoce para a avaliação neurológica o mais rápido possível. Em relação à técnica cirúrgica endoarterectomia ou estente, os casos mais graves têm a indicação preferencial da endoarterectomia. Porém, muitas vezes o estente, a cirurgia endovascular, é a escolhida devido a algumas complicações possíveis, como por exemplo, história de reoperação, o paciente já foi operado e tem a região já manipulada ou por cirurgia da própria carótida ou por cirurgia de cabeça e pescoço. Eventualmente, a utilização de radioterapia anterior, lesões muito altas que impossibilitam o acesso cirúrgico. E a grande vantagem da cirurgia endovascular, quando realizada apenas com sedação ou apenas com anestesia local, é a avaliação neurológica contínua no transoperatório do paciente. A monitorização mínima necessária para o paciente a ser submetido à endoarterectomia de carótida é a monitorização através da eletrocardiografia contínua, principalmente buscando o diagnóstico precoce de alterações de ritmo e de alterações isquêmicas. E as derivações mais importantes em relação a isso são as derivações V2 e V5. A associação da monitorização D2, V4 e V5 aumentam a sensibilidade para autodistúrbios isquêmicos em até 95%. A utilização de pressão arterial não invasiva deve ser mandatória, mas em alguns pacientes a indicação de pressão arterial invasiva pode ser necessária devido à instabilidade e à necessidade de realização de exames intraoperatórios. O acesso venoso central deve ser executado apenas em pacientes de casos especiais, pacientes que necessitem de droga vasoativa, pacientes de maior risco por menor reserva cardiovascular. A técnica a ser escolhida normalmente é a anestesia geral. Entre a anestesia geral venosa e a inalatória não há consenso sobre superioridade. É importante apenas manter a estabilidade e tentar o despertar precoce para que haja a monitorização neurológica e a avaliação o mais rápido possível. É importante nos pacientes em que vá ser realizada a monitorização neurológica através de eletrofisiologia, a utilização de halogenados e bloqueador neuromuscular, que vão interferir no resultado mesmo e possibilitar a realização de potência evocada do motor. Pacientes que vão ser submetidos a essa cirurgia devem ter o uso do ácido nitroso contraindicado ou se for utilizar, utilizar com bastante critério. Aumenta muito a incidência de náuseas e vômitos que podem eventualmente no pós-operatório causar aumento da pressão arterial e comprometimento tanto neurológico quanto da parte cirúrgica propriamente dita. A utilização de anestesia regional, tanto como a associação à sedação ou para analgesia pós-operatória, pode ser feita através do bloqueio cervical superficial e intermediário, conseguindo-se através do bloqueio de C2 a C4. Porém, essa técnica pode incluir o comprometimento do nervo frênico, que pode levar à apresentação de distúrbios respiratórios, soluços e dor no tórax no pós-operatório. A vantagem da técnica regional associada ou não à sedação leve é que há a monitorização do comportamento cognitivo do paciente, sendo desnecessária monitorização neurológica, além de dar mais estabilidade ao paciente. Se a técnica de anestesia local for utilizada, se por acaso for utilizar a sedação, é preciso que se tenha bastante cuidado com o fornecimento de oxigênio, devido à aproximação do campo cirúrgico com a fonte, com a liberação de oxigênio na face do paciente, uma vez que a associação de mistura elétrica com o oxigênio é muito frequentemente causadora de queimadura do paciente. Evitar a anestesia regional em casos de difícil anatomia do paciente e recusa do paciente também. É importante evitar flutuações da pressão arterial do paciente. Tanto na indução quanto no despertar da anestesia, é muito comum a ativação do sistema nervoso simpático com descarga de catecolaminas endógenas que levam ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Isso pode levar a comprometimento hemodinâmico na indução da cirurgia e no despertar. E no despertar pode levar também a aumento de sangramento cirúrgico com possibilidade de formação de hematoma que pode vir até a comprometer a respiração do paciente. A utilização de esmolol ou nitroproceto de sódio nos casos de hipertensão ou mesmo na adição em pequenas parcelas, em fusões, em pequenas doses para prevenção de fenômenos hipertensivos pode ser adequada nesses momentos nesse paciente. A utilização de fenilefrina e metaraminol nos pacientes que eventualmente apresentem hipotensão no peraoperatório pode levar a melhor controle da pressão arterial sem aumentar a pressão, a frequência cardíaca do paciente. É importante lembrar que a manipulação do seio carotídeo muitas vezes leva a alteração hemodinâmica importante, principalmente a efeitos bradicardizantes e bradicardizantes muitas vezes hipotensivos no transoperatório podendo a reversão dessa resposta indesejada ser interrompida com a interrupção da manipulação mas se houver necessidade a instituição de medicação para a realização do controle desses desvios de pressão e frequência. A utilização de infusão de propofol no intraoperatório para sedação deve ser feita com bastante cuidado devido ao risco de depressão respiratória e fenômenos de isquemia e até hipertensão arterial por conta da retenção de CO2. É importante que se controle a ansiedade do paciente, a qualidade de ventilação e oxigenação do paciente no intra e no pós-operatório são fundamentais para a preservação da boa qualidade de fluxo sanguíneo a região operada e que se evite também o risco de desequilíbrio na balança de oferta e demanda de oxigênio no miocárdio. A depressão respiratória pode levar a cúmulo de CO2 que pode levar, com certeza vai levar a vasodilatação cerebral e essa vasodilatação cerebral no território sadio vai provocar um fenômeno de roubo de fluxo sanguíneo daquela região onde o fluxo sanguíneo já se encontra em prejuízo e por isso, devido à autorregulação, a vasodilatação já se encontra em densidade máxima. Portanto, a hipercapnia vai provocar vasodilatação em território bom e esse território bom vai, vasodilatando, retirar o sangue daquela região com fluxo sanguíneo prejudicado devido à obstrução arterial. Por outro lado, a hiperventilação com hipocapnia também pode prejudicar e com frequência leva a aumento da área isquêmica devido à vasoconstrição na região que circula ou se avizinha à região já prejudicada pela isquemia, pelo comprometimento circulatório. Portanto, nem hiperventilar, nem hipoventilar esse paciente. A ventilação mecânica ou manual desse paciente deve buscar uma capnia que esteja dentro da sua variação de normalidade. Em relação à glicemia, também é importante que se evite tanto a hipoglicemia, que obviamente é deletério e pode levar à morte celular muito rápida, como também a hiperglicemia. Valores acima de 200 mg por decilitro são associados ao aumento da frequência de acidente vascular encefálico, infarto agudo do miocárdio e também aumenta a mortalidade desses pacientes. Uma das técnicas possíveis para o auxílio da analgesia intraoperatória e também ajuda no controle da dor no pós-operatório é a realização do bloqueio cervical profundo. Utiliza-se o probe linear de alta frequência, iniciando com o seu posicionamento transversal a nível de cricóide, que corresponde a C6, desliza-se cefálicamente o probe até localizar as vértebras C2, 3 e 4, aspira-se antes de cada injeção e injeta-se o anestésico local com pequenos volumes nessa região. A letra C, na figura desse diapositivo, corresponde ao nervo cervical, que é localizado entre os tubérculos anterior e posterior do processo transverso da vértebra correspondente. Entre as complicações possíveis estão a injeção espinhal, a injeção intravenosa, o bloqueio do nervo frênico, o bloqueio do nervo vago e o laringeo recorrente. Portanto, entre as condutas a serem realizadas como prevenção de complicação, a aspiração prévia à injeção é de fundamental importância. A associação do bloqueio superficial e ou intermediário pode ser de grande auxílio no controle analgésico desse procedimento, também utilizando o probilinear de alta frequência, de forma transversal na borda posterior do externo cleitomastódio a nível de cricoide, a utilização de pequenas doses de anestésico, 2, 3 ml, a nível de plexo cervical superficial, que é demonstrado nesse diapositivo como SCP, logo posterior ao externo cleitomastódio e logo abaixo do platismo, e mais profundamente a ele e ao externo cleitomastódio o plexo cervical intermediário. A monitorização neurológica intraoperatória visa prevenir a instalação de acidente vascular encefálico no intraoperatório, avaliar a indicação de chantagem e ou de se elevar a pressão arterial como meio de melhorar a circulação na área distal ao clamp, e é feita através da monitorização funcional e ou elétrica ou de pressão e ou fluxo sanguíneo, e como terceira opção a monitorização relacionada à oxigenação. A pressão carotídea, ela quando monitorizada, se por acaso apresentar valores abaixo de 40 mmHg, deve ser mandatória a realização de chantagem, a utilização de bypass que permite o desvio de sangue de uma artéria, como por exemplo a outra carótida ou a subclávea, mantendo o fluxo sanguíneo mais adequado para a região distal ao clamp. A monitorização de fluxo sanguíneo cerebral regional, através da utilização de xenônio radioativo, também pode mostrar, em alguns casos, alterações que merecem ser apontadas como indicação de melhora do fluxo sanguíneo para aquela região, através dessas mesmas medidas de aumento da pressão arterial e ou utilização de chantagem. O eletroencefalograma processado ou não, mostra a redução da frequência de ondas em pacientes que se apresentam com diminuição do fluxo sanguíneo cerebral de maneira importante. E essa piora, ela é mais acentuada quando o comprometimento obstrutivo é bilateral. 7,5% a 20% dos casos de isquemia apresentam essa alteração importante e 50% se for bilateral no momento do clampeamento. Portanto, no momento do clamp, essas alterações são bastante importantes na demonstração de que esse clampeamento está sendo significativamente prejudicial ao fluxo sanguíneo naquela região. É importante que se evite a hipotensão e situações em que aparecem dificuldade no fluxo sanguíneo através do chunte ou liberação de êmbolos, a apresentação de queda do fluxo sanguíneo cerebral pode se manifestar através dessa alteração eletroencefalográfica, que infelizmente apresenta alguns resultados falsos negativos e alguns falsos positivos. A utilização do potencial evocado somato-sensorial detecta alterações subcorticais, diferente do eletroencefalograma que apresenta apenas monitorização cortical do paciente. Há também aqui uma diminuição na amplitude e aumento na latência das ondas eletroencefalográficas. A anestesia, hipotermia e hipotensão costumam apresentar essas alterações. Portanto, é importante que se monitorize adequadamente esse paciente e que se prepare uma anestesia que não interfira de maneira significativa com essa monitorização. Evitar agentes alogenados e bloqueadores neuromusculares, principalmente se for utilizar a monitorização por potencial evocado motor, é de extrema importância. A alteração principal que provoca alterações somato-sensoriais são as alterações de artéria cerebral média, que levam à alteração do nervo mediano e à alteração da cerebral anterior, que leva à alteração na resposta somato-sensorial com estímulo a nível tibial. O Doppler transcrâniano também pode oferecer auxílio na avaliação do fluxo sanguíneo cerebral. A monitorização principal é através da observação do fluxo da artéria cerebral média, que quando submetida à embolização ou à dificuldade de funcionamento do chunt, tem a demonstração na alteração do Doppler transcrâniano. A maioria dos casos de tromboembolismo são os que provocam essas alterações importantes. 90% dos casos são de comprometimento intraoperatório, e o restante é após 2 a 3 horas de pós-operatório. A oxigenação cerebral também é importante no auxílio da avaliação da saúde do tecido submetido à diminuição do fluxo sanguíneo. A hipoperfusão pode levar a aumento da taxa de extração de oxigênio pelo cérebro e fazer com que haja diminuição da fração da saturação de oxigênio na veia jugular, o que pode ser monitorizado através da instalação de catéter com fibra ótica com monitorização permanente da saturação venosa. Isso nos permite avaliar a diferença no conteúdo de artério venoso de oxigênio. Também a utilização do Near-Infra-Edge Spectrophotometry pode nos mostrar a saturação em tempo real através de monitorização transcrâniana, porém esse tipo de monitorização perde um pouco a qualidade de monitorização devido à dificuldade da avaliação do conteúdo de oxigênio nas regiões subcorticais. A monitorização pelo infrared espectrometria é principalmente em relação à região frontal. Apesar da redução da pressão de perfusão cerebral levar rapidamente à atenuação e alentecimento das ondas eletroencefalográficas com aumento da sua amplitude e eventualmente supressão, caso haja redução severa do fluxo sanguíneo cerebral, é um exame de pouca sensibilidade, pouca especificidade. Esse resultado pode ser tanto por causa da hiperfusão do clampeamento, por trombose, embolia, hipotensão arterial, por outros motivos, porém a sua monitorização leva ao alerta de que muitas vezes o paciente deve ser avaliado em relação à necessidade de aumentar a pressão arterial ou a realização de chuntes. E a atenção de que a monitorização eletroencefalográfica é predominantemente cortical. Ela não oferece informação sobre as regiões subcorticais. As complicações mais frequentes e mais importantes no pós-operatório de cirurgia de endarterectomia são principalmente as tromboembólicas, que são as mais frequentes e inclusive mais frequentes no pós-operatório. As hemorragias que podem ser na incisão e a hemorragia na incisão pode levar a comprometimento tanto vascular quanto respiratório. O paciente que tem o sangramento importante na região cervical não só tem a possibilidade de comprimir os barorreceptores, mas também de comprimir vias aéreas e comprometer de forma bastante grave a sua ventilação e dificultar inclusive manobras de laringoscopia e intubação por infiltração eventual do sangue na região de laringe. O sangramento também pode ser cerebral em pacientes que apresentam crise hipertensiva no pós-operatório ou apresentem o que a gente vai chamar de síndrome de hiperperfusão. A síndrome de hiperperfusão acontece no pós-operatório imediato, mas pode acontecer vários dias após a cirurgia também. E ela acontece pela perda da autorregulação ocasionada pelo aumento abrupto do fluxo sanguíneo cerebral frente à desobstrução aguda de uma região estenosada de carótida. O paciente pode apresentar cefaleia, convulsão, edema, hemorragia e é um quadro bastante grave, muitas vezes levando o paciente à perda de função neurológica importante ou até óbito. A presença de hematoma também, tanto prejudicando as vias aéreas e normalmente esse hematoma, quando venoso, ele é de instalação lenta enquanto o sangramento de origem arterial é mais rápido e agressivo mas ele, por ser mais agudo, ele muitas vezes ainda acontece no centro cirúrgico e sob supervisão da equipe anestésico cirúrgico, o hematoma, o sangramento de origem venosa muitas vezes é insidioso e quando ele começa a dar problema o paciente muitas vezes está na enfermaria e isso é um problema bastante grave. A hipertensão arterial também pode ser uma complicação e normalmente nos pacientes já previamente hipertensos ela é mais frequente, podendo ser a origem de uma série de outras complicações como a própria hemorragia. Uma das causas de hipertensão arterial, além da hipertensão prévia, é a denervação dos seios carotídeos, do seio carotídeo, que leva muitas vezes o paciente a apresentar hipertensão arterial e até alterações respiratórias. As alterações respiratórias também podem levar a alteração da pressão arterial uma vez que a hipóxia e a hipercarbia são condições em que há aumento do tônus simpático levando a tacar de hipertensão. Outras coisas que podem levar a estados hipertensivos são a distensão vesical e dor. Portanto, pacientes que despertam da anestesia com crise hipertensiva e agitação, muitas vezes tem que ser investigada a presença de distensão abdominal, que é frequente nas cirurgias mais prolongadas e naquelas em que há excesso de hidratação. Essas cirurgias, quando não apresentam sangramento, normalmente não precisam de hidratação. São cirurgias com pouca perda hídrica e o acesso venoso deve ser mantido apenas para a administração de medicamentos. Essas complicações que têm como origem ou que provocam a hipertensão arterial, elas normalmente levam a complicações secundárias a nível neurológico e cardiovascular. É importante sempre corrigir rapidamente a hipotensão, a hipotensão que muitas vezes é causada por aumento da sensibilidade de barorreceptores pela sua manipulação intraoperatória. As lesões de laringeo recorrente, laringeo superior e de nervo mandibular são também complicações que às vezes acontecem no pós-operatório de cirurgia de endarterectomia. É importante a atenção nos pacientes desse pós-operatório porque a lesão bilateral do laringeo recorrente pode levar a risco de obstrução respiratória. A internação no pós-operatório desses pacientes é controversa. Pacientes que têm um transoperatório tranquilo e têm pouca comorbidade ou a reserva cardiorrespiratória é boa no pré-operatório. Normalmente eles podem ter seu pós-operatório nas enfermarias ou nos quartos. Mas os pacientes que têm menor reserva cardiovascular ou apresentam complicações importantes no transoperatório idealmente devem permanecer monitorizados por mais tempo. A realização da cirurgia de obstrução de carótida através da angioplastia e colocação de estente vem ganhando bastante terreno, principalmente em pacientes de maior risco, acima de 70 anos de idade, apesar do risco maior de acidente vascular encefálico e óbito no intraoperatório, porém com risco menor para o infarto agudo do miocárdio no intraoperatório, devido ao fato de ser uma técnica menos invasiva. É preciso lembrar que esses pacientes habitualmente vêm para a cirurgia já em tratamento com antiplaquetários que deverão ser mantidos com estratégia antiplaquetária dupla devido à colocação do estente. O procedimento é feito através da canulação e colocação do catéter, que é precedido de colocação de um filtro para proteção contra a formação de êmbolo e a sua difusão via carótida com obstrução distal da artéria. A apresentação, a instalação do balão no interior da artéria carótida para a realização da angioplastia é extremamente complicada devido ao fato de poder levar a alterações hemodinâmicas importantes, bradicardia e hipotensão. A colocação desse balão, então, deve ser monitorizada a todo tempo e a presença de qualquer alteração hemodinâmica deve ser tratada emergencialmente e principalmente devido ao fato desse balão muitas vezes ter que ser insuflado intermitentemente para até a obtenção de um fluxo sanguíneo adequado através da região estenosada. A colocação do estente também muitas vezes causa esse tipo de alteração, porém com incidência e intensidade reduzida em relação à insuflação do balão. Em relação à anestesia, é preferencial a anestesia regional com a sedação leve ou não. Porém, a necessidade da anestesia geral, muitas vezes devido à localização mais superior da região a ser manipulada ou devido à alteração anatômica cervical do paciente ou devido à realização de procedimentos em pacientes com pouca tolerância para o decúbito prolongado, muitas vezes necessita anestesia geral. Entre a anestesia geral venosa e a inalatória, há uma controvérsia, não existe evidência de superioridade nenhuma, porém a anestesia venosa costuma ter um despertar mais rápido com menos náuseas e vômitos, já que o propofol tem um efeito antiemético importante. A utilização de propofol e etomidato levam à diminuição da taxa metabólica cerebral, porém o propofol tem um efeito mais benéfico em relação a isso, enquanto o etomidato tem um efeito mais benéfico naqueles pacientes com menor reserva cardiovascular devido à sua menor interferência com a atividade cardiovascular do paciente. É importante que não se utilize agente inalatórios ou bloqueador neuromuscular se há a intenção da monitorização neurofisiológica. A pressão arterial não invasiva normalmente é utilizada em pacientes com mais instabilidade, a pressão arterial invasiva pode ser necessária. É sempre importante a atenção nos pacientes onde a angioplastia está programada com baloneamento e aí sim a pressão arterial invasiva é de suma importância, uma vez que apresenta a alteração dos seus níveis de forma imediata no momento da insuflação se acontecer a hipotensão em bradicardia, que podem ser extremamente deletérias para esse paciente que já apresenta um hipofluxo naquela região que é irrigada pela artéria onde está sendo executado o procedimento. Raramente a pressão venosa central e a pressão arterial pulmonar serão necessárias nesses casos. Em relação à temperatura, não há consenso. Há importante intenção de proteção cerebral que justifique o aumento do risco cardíaco na hipotermia. Então, se o risco coronariano aumenta muito com a hipotermia, a hipotermia deve ser repensada e talvez a manutenção de normotermia pode ser mais benéfica para o paciente. A hidratação deve ser mínima, apenas o acesso venoso para a administração de drogas, porque não há perdas sanguíneas normalmente e a baixa reserva cardiovascular pode não atender bem a necessidade de aumento do trabalho miocárdico frente a reposições volêmicas mais elevadas. É importante também que se atentar para a hidratação cuidadosa, uma vez que pode ter tanto saturação hídrica pulmonar, a sobrecarga cardíaca, mas também o aumento do conteúdo de urina na bexiga pode levar a desconforto intraoperatório e a comprometimento no pós-operatório relacionados à dor, agitação, entre outros. Em relação à doença obstrutiva arterial de membros inferiores, há recomendações relacionadas à terapia anti-plaquetária. Pacientes assintomáticos não devem ser submetidos à administração dessas substâncias. Pacientes assintomáticos devem receber a terapia anti-plaquetária às custas ou de heparina ou de clopidogrel 75mg por dia. Pacientes com revascularização são classificados em dois tipos. Os submetidos à revascularização percutânea devem ficar sob terapia dupla anti-plaquetária com clopidogrel 75mg por dia e aspirina 75 a 100mg por dia durante um mês. Após esse mês, é aconselhado se suspender um dos dois e manter uma droga anti-plaquetária por até um ano, podendo se prolongar por mais tempo, caso necessário. Isso é a recomendação 2A, classe de recomendação 2A. E nos pacientes submetidos à revascularização cirúrgica, é recomendação 2B que se mantenham em droga anti-plaquetária ou clopidogrel ou aspirina por tempo indeterminado, até um ano. Eventualmente, se houver outra indicação de utilização de droga anticoagulante, ela pode ser associada também à classe de indicação 2B. E essa terapia pode ser mantida por até um ano, podendo ser prorrogada caso haja necessidade. Diferente dos pacientes do diapositivo anterior, que não vinham em utilização de droga anti-plaquetária nem anticoagulante, esses pacientes desse diapositivo, eles vêm em terapia com droga anticoagulante oral por outro motivo qualquer e começam a apresentar a obstrução arterial de membros inferiores. Se eles se mantêm assintomáticos ou se eles são submetidos à cirurgia aberta, eles vão manter a terapia anticoagulante oral apenas, sem adicionar mais terapia nenhuma. Se eles têm esse problema circulatório de membros inferiores resolvido por procedimento percutâneo, com colocação de estente, por exemplo, eles vão ter que ser classificados em grande risco de sangramento ou baixo risco de sangramento. Se eles têm baixo risco de sangramento, eles vão permanecer com anticoagulante oral e vão associar o clopidogrel na dose de 75mg por dia ou ácido acetil salicílico na dose de 75 a 100mg por dia. Essa terapia pode permanecer por um mês ou por um ano, permanecer durante um mês é classe de recomendação 2A e permanecer por mais 11 meses é considerado classe de recomendação 2B. A outra alternativa é, a partir do fim do primeiro mês, suspender a droga antiplaquetária e permanecer só com anticoagulante oral. Essa também é considerada classe de recomendação 2B. Portanto, no primeiro mês vai ser a terapia combinada e, a partir do segundo mês, não tem ainda consenso, pode ser tanto mantida essa medicação combinada, essa terapia combinada ou suspender o antiplaquetário e manter só o anticoagulante oral. E nos pacientes com alto risco de sangramento, esses não vão associar a terapia antiplaquetária, vão ficar só com o anticoagulante oral. Assim como era o caso do paciente assintomático e o caso do paciente que fez a cirurgia aberta. As principais indicações de cirurgia de revascularização de membros inferiores são claudicação, dor isquêmica em repouso, formação de úlcera e iminência de gangrena, que leva ao risco iminente de amputação do membro. Esses pacientes normalmente têm associadas lesões vasculares arteriais, oclusivas, em outros sistemas, levando a doenças renovascular, cérebro vascular, cardiovascular, entre outras. O preparo com a utilização de fisioterapia, melhora da condição física, melhora na nutrição do paciente com a associação de drogas como estatina para reduzir o conteúdo de lipídios e a qualidade dos lipídios intravasculares, assim como a estabilização das placas de ateroma, fazendo com que haja menor risco de intercorrências tromboembólicas no pré e no pé operatório. E lembrar da associação de anticoagulantes ou antiplaquetários, muitas vezes feita por esses pacientes devido às comorbidades que apresentam. principalmente nos pacientes que apresentam fibulação arterial com o score de chá de vasca acima de 2, que são os pacientes de maior risco de fenômenos tromboembólicos e muitas vezes a causa da obstrução de artérias de membros inferiores. A escolha entre cirurgia aberta e endovascular é sem consenso, as duas técnicas são utilizadas, a principal doença apresentada é a doença oclusiva artério aortoelíaca e lembrar que esses pacientes, muitas vezes devido à utilização de heparina no pé operatório, a anestesia regional fica limitada na sua utilização, principalmente em relação às técnicas espinhais, mas não há consenso entre a escolha de anestesia geral ou regional para esse tipo de paciente. Os pacientes com menor reserva cardiovascular podem se beneficiar mais com a anestesia regional, uma vez que não vão ser submetidos a estímulos de laringoscopia e intubação, que é um dos estímulos que provoca maior estímulo hemodinâmico, aumentando o tono simpático, levando a momentos de maior risco para o paciente. E também a anestesia regional ainda apresenta a melhora do fluxo do enxerto e menos complicações pulmonares. Em relação à técnica endovascular, também a anestesia regional pode ser realizada, mas não há consenso em relação à superioridade de uma técnica em relação à outra. É importante a monitorização adequada, a manutenção do equilíbrio hemodinâmico, da atenção às drogas que podem aumentar ou diminuir o risco da anestesia, como os anticoagulantes antiplaquetários, que devem ser tratados de maneira adequada segundo os guidelines atuais. Lembrar que a tolerância ao CLAMP é tão maior quanto mais distal for o CLAMP da aorta, no caso da sua utilização, e eventualmente nos pacientes com maior comprometimento vascular. A utilização de chantagem extra-anatômica pode ser de benefício para a preservação da circulação distal ao CLAMP. Também a presença de circulação colateral, quando existe, é de grande auxílio na preservação do tecido distal, porém ela normalmente não está muito desenvolvida nos pacientes que se apresentam para a correção de aneurisma. Técnica alternativa à anestesia RAC ou peridural é o bloqueio do nervo femoral, que pode ser realizado com agulha de 5 centímetros e a orientação pelo ultrassom, utilizando-se para o probe linear de alta frequência, com a intenção de orientar a ponta da agulha a se posicionar entre a face elica e o nervo femoral na proximidade do mesmo e assim obtenção de uma anestesia de qualidade no intra e ou no pós operatório. Lembrar que o nervo femoral fica entre a face elica e o músculo iliopsoas. Essa técnica pode ser mais segura, uma vez que a hemostasia fica mais facilitada em relação a a eventual fenômeno hemorrágico, evento hemorrágico que se acontecer na anestesia espinhal, principalmente em pacientes que vai ter que utilizar no intraoperatório, na maioria das vezes, heparina, o risco de hematoma peridurófico aumentado. Essas foram as referências utilizadas. Terminamos aqui a última parte da apresentação sobre anestesia para cirurgia vascular. Espero que tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado.